É você, eu sei, a pessoa certa e não mais ninguém É você, a pessoa certa Eu tenho medo de acordar, sem o teu corpo junto ao meu Como é que eu vou me acostumar, sem teu carinho? O que eu sinto por você, pros outros podem ser bobagem Mas eu assumo é pra valer, você sempre foi minha verdade É por isso que eu não ligo, não dou bola, pro que falam Que você nunca será a pessoa certa Acredita em nós, em minha voz, no peito não se cala Que você comigo é o que o coração, o coração espera É você, eu sei, a pessoa certa e não mais ninguém A pessoa certa é você, eu sei, a pessoa certa e não mais ninguém Eu tenho medo de acordar, sem o teu corpo junto ao meu Como é que eu vou me acostumar, sem teu carinho? O que eu sinto por você, pros outros podem ser bobagem Mas eu assumo é pra valer, você sempre foi minha verdade E é por isso que eu não ligo, não dou bola, pro que falam Que você nunca será a pessoa certa Acredita em nós, em minha voz, no peito não se cala E você comigo é o que o coração, o coração espera É você, eu sei, a pessoa certa e não mais ninguém A pessoa certa é você, eu sei, a pessoa certa e não mais ninguém Quero ouvir, canta aí É você, eu sei, a pessoa certa e não mais ninguém A pessoa certa é você, eu sei, a pessoa certa e não mais ninguém Quero ouvir, canta a percepção É você, eu sei, a pessoa certa e não mais ninguém A pessoa certa é você, eu sei, a pessoa certa e não mais ninguém Valeu! Valeu!